O Avaritia é feito com 81 singularidades diferentes. Uma singularidade é a mistura de mil itens em um único bloco. Uma tarefa um tanto quanto difícil pra se fazer no Minecraft. E hoje, eu, Lajota PVP, irei fazer mais de 10 singularidades em apenas um vídeo. Assim, cada vez mais perto de dominar o servidor e o Avaritia. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que aqui, o nome agora é Lajota Evoluções. Agora, na nossa segunda mão, por mais que tenha o toque da mortalidade, ele não fica mais aparecendo ali na tela. Legal, né? Por falar Lajota Evoluções, pra quem não tá sabendo, nos últimos episódios, além de eu fazer uma espada super potente do Dracônica, se liga, tome 191 de dano. E isso que ela não tá nem na metade do potencial dela, eu também aproveitei pra fazer uma nova picareta. Também uma nova armadura, a armadura de Onobitânio. É, ela é feia, eu tô ligado que ela é feia. Mas, essa armadura aqui é a potência em pessoa. Antes, eu morria se eu batia na parede, no caso, quebraram o meu totem, né? Porque eu sou imertalhes. Além disso, agora, também não tomo dano de queda e nem dano pra fogo. Pera aí, e pra afogamento? Fiquei curioso, deixa eu chamar água pra cá, afogamento. É, no caso, tem que esperar as bolinhas ali descer, mas vai descer, vai descer. Eu vou aproveitar também que tem um pessoal no servidor, vou pedir pra alguém me dar uma espadada pra testar. Duas bolinhas, uma e foi. Vamos ver se eu vou tomar dano. Resetou. Caraca, que da hora. Ó, vamos entrar aqui nessa casita aqui. Moço, gente, o negócio de falar com você não tá pegando, daí eu tenho que falar pro chat. Me dá uma espadada. Por que sim? Ele tá perguntando por quê. Me dá uma espadada. Ele não tá entendendo. Ele me trocou uma espada, eu falei. Eu não quero uma espada, eu quero que você me dê um hit com a minha espada. Ah, então quebrou meu totem. Interessante. Ele não entendeu nada. Tá, então a minha espada ainda é muito forte, é ponto de quebrar o totem. Mas mesmo assim, a mistura dessa armadura aqui vai me impedir de tomar quase todos os danos do Mine. Misturado com isso, tá tudo bem. O legal é que nem gastou a durabilidade dela. Isso que é o negócio de Minecraft com mods. A gente pode combar vários mods diferentes pra ficar imortal de várias formas diferentes. Por sinal, hoje para o nosso museu, nós vamos fazer 10 singularidades do Avarity diferente. Pra quem não sabe, aqui na nossa base tem uma areazinha que eu mexo com a Avarity porque eu tô formando uma singularidade infinita que o pessoal pediu. Que é a de Blueberry do Aether. Tanto que nesse exato momento eu já tenho 65 mil vezes 3, que dá 6, 12, 18. Ó, eu devo ter mais ou menos aqui, nesse baú, 244 mil blueberries. O que dá 244 singularidades dela. Pra quem não sabe, a singularidade feita com mil de cada item. Ó, por exemplo, eu vim aqui na loja de Avarity do Dino, onde a gente consegue usar a máquina do Avarity. Eu vou colocar mil singularidades aqui. Quer dizer, mil blueberries. Vai começar a carregar. E ó, aqui está a singularidade de fruta do Aether. Prontinho. Mas ela não conta pra nossa meta do vídeo de hoje, pois eu já tinha ela. Mas mesmo assim, vamos colocá-la aqui no museu. Voa lá. De qualquer forma, eu separei 10 singularidades que eu achei legal pra gente fazer no vídeo. E eu queria começar pela mais legal de todas. A singularidade de ametista. É basicamente mil unidades de ametista. A ametista tem duas formas de pegar. Ou naquele geodo, ou pegando um bloco de ametista e triturando com uma picareta. E eu acho que a gente vai fazer dessa forma. Mas eu não tenho nenhum bloco de ametista no nosso baú. Então, o primeiro passo vai ser a gente ir pro mundo normal, coletar alguns geodos. Normalmente, achar um geodo de ametista não é uma tarefa tão complicada. É meio que... Entra numa caverna e procura. E é exatamente o que eu vou fazer pra achar um. A gente vai ficar andando numa caverna aqui e torcer pra gente ver algum bloco que lembre um geodo de ametista. Aí a gente vai saber que tá nele. É, mas acho que nessa caverna aqui em específica não tem. Vamos pra outra. Por sorte, o Minecraft é cheio de mods. E tem um mod mágico que faz a gente achar o geodo de ametista. E a Dina tem ele. Vamos perguntar pra ela se a gente consegue usar isso. Pelo amor de Deus. Que isso? Eita, oi? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fala aí. Quero achar a geodo ametista. Tá, pode ir. Quero achar fácil com magia. Oxe, magia? É, a magia que você falou 2 segundos treinacal que existia. Fica quieto. Vai fingir que não existe agora. É atuação, virou RP, né? Ai, vai te catar então. Pega essa porcaria aqui e se vira. Vá, vá, luta, vá. Como usa? Usando. Sumiu, sumiu. Sumiu, quebrou. Quebrou, pelo amor de Deus. Ih, tá brilhando? Olha ali os bichos brilhando. Ué, mas eles são ametistas? Não, é que esse aqui procura tanto o bichinho aqui do Ars quanto o ametista. Você tem que ver aqui, ó. Vamos lá, pra baixo de alguma caverna. Mas tá por isso que no meio do mapa, quando eu tô andando por aí, tem uns bichos brilhando. Você usa o item? Onde é que tem cavernas? Cara, esse é um lugar que ninguém explorou. Calma, aqui é bem longe. É uma caverna. Então, se a gente tiver um geodo, a gente acha, né? Não vejo. Me dá mais um desse itemzinho pra usar? Não. Tá bom. Tô brincando, vou fazer aqui. Tá. Cadê você? Eu tô aqui ainda. Calma aí, te cheio. Ô, pelo amor de Deus. Você evaporou do nada. Tô vendo teu nome. Calma aí, não se mexe, não. Me mexi. Pelo amor de Deus, karma. Tô chegando. Oi. Ai, pera. Aí eu ia ensinar que eu tava no criativo. Não, isso é porcaria que nem ajuda. É a magia de vôr. Não, é criativo mesmo. Ó. Ah, tá. Eu vou clicar uma vez, em vez de clicar 40 dessa vez. Ah, eu acho que pra achar a geô, tem que ser agachadinho. A vez que eu achei foi agachada. Tem que estar agachado ou usando o negócio agachado? É, os dois. Tá, eu usei o negócio agachado. Ele vai ficar brilhando também ou o quê? É, ele cria umas bolinhas. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde? Aqui. Onde é aqui, né? Uh, funcionou. GG, GG, GG. Nossa, mas deu muito pouco. Deu três packs só de bloco. Três packs de bloco dá quanto, deixa eu ver. Quanto você precisa? Eu quero fazer uma singularidade. Então mil. Ahn... Não, mas aí funcionou. Tu conseguiu... Você consegue fazer mais uns dez desse treco mágico? Sim, só tem que te achar. Vai na sua casa, vai na sua casa. Pino. Salve. Salve. Pera aí. Calma, 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 calma. Tá. Meu Deus. Deixa o meu inventário, cara. Obrigado. Para, para. Não quero mais. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau. Meu Deus. Depois dessa interação estranha com a Dina, temos a magia pra achar. Mas... Ah, tá de brincadeira comigo. O que é isso aqui? Bom, eu achei mais um agora sem usar magia. Deixa eu pegar tudo isso daqui. Acho que isso aqui é uma caverna de dragão do Ice and Fire. Enfim, ativei a magia. Ela dura uma média de um minuto. Aí com ela ativada, a gente só tem que ficar voando pelas cavernas e olhando. Mas, do jeito que estão indo as coisas, eu acho que mais dois geodos já vai ser mais que o suficiente. Pior que é mó legalzinha essa magia aqui em volta, né? Achei mó bonita. Enfim, vamos atrás do último geodo e eu acho que já vai ser o suficiente. Bom, o fato curioso é que eu tô na mesma caverna. Eu só tô voando... Ó, achei. Eu só tô voando bem pra longe. Essa caverna aqui é gigante. Bom, agora que eu achei esse aqui, eu acho que já foi todos. GG. Mas a singularidade vai nascer, né? Caraca, esse geodo aqui tá gigante, né? Tá demorando ele. Ó, eu lotei meu inventário, vou guardar tudo e peguei mais tudo isso daqui. Bom, diametrista com certeza já tem o suficiente. Agora eu volto pra minha casa e agora é fácil. Eu deixo o bloco diametrista na segunda mão e a picareta na primeira. E eu só vou colocando os blocos e clicando com o direito. Assim, olha, infinitamente. Aí cada bloco diametrista vai sendo transformado em quase nesses fragmentos. Até a gente chegar a mil. O que honestamente não vai demorar muito não. Eu acho que a gente vai conseguir daqui uns dois minutinhos. E pronto, fácil assim nós temos a nossa primeira singularidade desse vídeo. Não são todas que vão ser fáceis assim, mas essa especificamente é uma que foi. Enfim, colocamos mil ametristas aqui bonitinho na máquina. E agora é só esperar. Uma de dez. Prontinho. Singularidade de ametista. Agora eu posso tirá-la da lista e vamos pras próximas. A real é que a próxima é uma bem fácil. É singularidade de pedra do Aedra. Eu tenho meio milhão de pedra do Aedra no meu baú. Mas eu acho justo toda a singularidade desse vídeo ser pega nesse vídeo. Então, é, faça sim. A segunda singularidade foi feita. Mas essa em específico é fácil. As outras não vão ser. Então a gente vai colocar as mil pedras aqui e voa lá. Segunda singularidade feita. Tira da lista. A próxima singularidade. A próxima singularidade. A próxima singularidade. Gente, eu não sei falar mais. Eu não sei falar mais. Desculpa. Eu tô muito... Eu não sei mais. A próxima singularidade. Agora foi. Não foi. Eu parei no meio da frase, né? Pelo amor de Deus. Agora vai. Confia. Confia. Agora vai. A próxima singularidade. É a singularidade da inscrição. E pra gente conseguir ela. Você tem que se inscrever agora. Se mil pessoas se inscrever. A gente consegue ela. Pelo amor de Deus. Crica. 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 Cricou. Cricou. Tá bom. Eu tô de olho, hein? Pelo amor de Deus. Vídeo todo dia. Seis, seis da tarde. Embrave. Ai, sem faro. Epilogue 3. Brincadeiras à parte. A próxima singularidade que nós vamos fazer. É uma bem legal. E eu vou deixar ela sendo feita aqui na nossa sala do Avaricha. Porque a gente vai colocá-la pra fazer enquanto a gente pega outras. É uma singularidade do rock. Bem da hora. E ela é a singularidade de plástico. Pra conseguir ela, a gente vai ter que extrair o latex de uma árvore. E é bem fácil. É só colocar uma máquina de extrair o latex virada pra árvore. Energia elétrica. Aí que a gente ia colocar a máquina errada. Foi. Agora tá pegando o latex. Funciona assim. Essa máquina vai extrair o latex da árvore. O latex vai passar e vai vir pra essa outra máquina aqui. E assim que tiver a quantidade necessária o suficiente de latex e água, vai ser feita a borracha. Porém, é um processo bem demorado. Ó, eu montei todo o maquinário. A única coisa que tá faltando pra gente agora é água. Então o meu plano é o seguinte. Vamos até uma pocita da água. E vamos pegar água infinita aqui. Aí tem a água infinita pra poder funcionar essa máquina. Eu explico como ela funciona direitinho. E a gente larga ela funcionando enquanto a gente vai fazer outras singularidades. Inteligente, né? Ó, funciona exatamente assim. Aqui vai a madeira. Agora, esta máquina vai extrair o latex. O latex vira por essa máquina. Vem pra cá. Para nesse tanque. E desse tanque vai pra essa máquina. Que tá recebendo o latex e água. Misturando o latex com a água, vai fazer a borracha. Quando a borracha ficar pronta, ela vem pra essa parte laranja. E por este tubo que vem por baixo, ela vem pra fornalha. Na fornalha, ela é esquentada. E vira plástico nesse baú. Tudo de uma forma automática. O único perigo é acabar a água. Mas eu venho e coloco mais. Ou esta madeira aqui quebrar. Mas honestamente, demora um tempo bem legal pra isso acontecer. Mas por precaução, deixa um pouquinho sem. E coloca outra. Ah, ela fica bugada assim. Enfim, eu vou largar a máquina funcionando e aos poucos vai fazendo. Tanto que eu já tenho cinco. Eu preciso encher esse baú quase inteiro pra ter mil. Vamos pra outra singularidade enquanto isso? Deixa eu fazer. Ah, por sinal, eu vou ativar aqui o carregar chunk. Aí essa área vai ficar carregada 24 horas. Aí lá já tá também a cultura, vai. Enquanto a nossa singularidade tá sendo feita, está na hora de a gente fazer a próxima. E eu escolhi a singularidade de cadeira. E, mano, quem foi o sem noção da irmandade que criou a singularidade cadeira? Cadeira! Eu escolhi ela só pra fazer o comentário. Porque as singularidades, normalmente o Avaritia só tem a, tipo, dos minérios padrões do Minecraft. Então quando tem essas um bilhão, é a gente que escolhe. E, mano, por que alguém escolheu de cadeira? E pra fazer a cadeira nem é difícil. É uma laje, dois troncos e um... Meu Deus do céu. E o mais engraçado é que pra fazer essa singularidade, eu preciso de madeira de carvalho. E eu não tenho. Mas tem um jeitinho bem legal pra conseguir. A gente vem aqui na nossa mineradora. E a gente vai colocar a nossa mineradora bem aqui. Um baú em cima dela. Uma alavanca. Vamos quebrar um tronco. E eu vou falar pra nossa mineradora que a gente só pode pegar tronco de carvalho. Agora vamos selecionar a área que a gente vai minerar. Que vai ser daqui até aqui. E essa aqui é toda a área que a nossa mineradora vai usar. Pega ela, acelera ela e voilá. Estamos pegando toda a madeira daquela área. Vamos fazer várias tábuas. Muito graveto. Muito graveto mesmo. E com isso vamos fazer muitas cadeiras. Tem quantas? 700? Foi. Mil cadeiras. Eu acho que essa é a singularidade mais estranha que eu já fiz. Enfim, está feita. Colocar tudo aqui. Colocamos mil cadeiras de carvalho. E temos aqui a singularidade. Singularidade número 3. Singularidade de cadeira. Restam 7. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e ver como que está de plástico. Porque a realidade é que a gente fez tudo isso aqui bem rápido, né? Ai, estou voando. O efeito da poção não passou ainda, acho. É que pra quem não sabe, lá no spawn tem um efeito mágico pra gente voar igual do criativo. Ó, ainda tem água. E tem 26. É, está demorando. Mas deixa acontecer e depois a gente acelera isso daqui. Até porque a próxima singularidade... Ih, melhor dormir pra ficar de dia pra essa. Agora sim. É uma singularidade de um item que tem em volta da nossa casa desde o primeiro dia. Bambu. Ela é a mais fácil de todas, eu acho. Se não me engano, bem aqui nessa direção vai ter uma floresta de bambu. Passa aqui pelas montanhas. E aqui. Bom, pegar mil bambus vai ser a coisa mais fácil de todas. Eu vou ativar o ímã da minha mochila e tudo que caiu no chão vai vir pra ela. Aí a gente só vai quebrando aqui os bambus. E o bom é que o bambu, quando você tem uma espada no Minecraft, ele quebra instantaneamente. O que deixa isso mais fácil ainda. Ó, já tem 980. Feita, junta aqui mil, foi. Vamos colocar aqui mil unidades de bambu. E está sendo feita a singularidade. E foi. Nossa, isso aqui é bonita, né? Singularidade número 4. Singularidade de bambu. E dê uma olhada aqui, temos várias singularidades pra pegar. Mas aqui eu acho que vai ser mais legal agora é a de redstone. Porque a gente vai pegar ela num local diferente. Indo aqui na nossa base antiga, a gente tem um teleportador aqui. Que nos leva pra dimensão de mineração. Eu acho que eu não preciso explicar muito bem o que é uma dimensão de mineração, né? E o que eu vou pegar nela é exatamente redstone. Como eu vi que nessa camada aqui já tá tendo redstone, ó, tem até diamante. Eu vou simplesmente ficar cavando em linha reta aqui. Pois o nosso dispositivo de mineração, ele minera uma área de 7 por 7. Ah, e toda redstone que eu achar vem pra um inventário. E usando a máquina certa, uma redstone dá pra virar 12. Porque fazendo as contas dá uma média de 83 a 84 minérios apenas. Pouquíssimo, né? Assim, a gente não tá minerando quase nada e já estamos chegando na quantia. Ó como vai. Ó, já temos um pack aqui. Com um pack e meio eu já vou ter garantido tudo. Então vamos atrás de um pack e meio. A única coisa que eu acho, pai, é que eu só descobri essa dimensão aqui do modpack quando eu já tava muito avançado. Se eu tivesse descoberto lá no início, nossa, teria sido outro mundo. E foi. Temos aqui um pack e meio. Agora, eu tenho aqui na base do meu bando delete. Nós temos que achar a câmera de enriquecimento. Essa aqui. Joga tudo e eu vou pegando. E pronto, 1118 redstones. Coloca todas elas aqui. E assim, lá, JPVP fez mais uma singularidade. Pô, e pior que isso tá insano, né? Tô fazendo rapidão, né? Foi. Singularidade de redstone. Agora restam apenas 5 singularidades para serem feitas. No caso, 4, porque uma tá fazendo, né? Mas o negócio tá fluindo, né? Fala tu. A próxima singularidade é a única que eu não vou farmar do zero. Ela, eu vou utilizar o que eu já tenho. Pra quem não sabe, muitos episódios atrás. Pra quem não sabe, aqui é a nossa farm de ouro e outros mobs. E foi uma das primeiras farm que eu fiz aqui no servidor. E honestamente, eu gosto muito dela do fundo do coração. Eu tenho muito carinho por ela. Então, eu vou pegar o ouro dela. Que no caso, não tem nada. Roubaram. Bom, então eu vou ter que ficar aqui esperando gerar ouro. É só ficar parado aqui. Não deve demorar. Os mobs nascem, vão pra lá, são derrotados. Dropa a pepita de ouro, que vem pra esta máquina. A pepita é craftada em barra. A barra é craftada em bloco. E voa lá. Ó, até parou no chover. Bom, já passou um tempo legal. Os tanques de experiência estão enchendo bastante. Tem muita experiência aqui. E também temos agora dois packs e treze de bloco de ouro. Eu acho que isso dá mais que mil. Com certeza dá mais que mil. Prontinho. O que sobrou, devolvi. Chegamos a mil. E agora, GG. Singularidade. Tome, 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 tome. E voa lá, singularidade de ouro. Eu gostei dessa. Eu acho que até agora é a minha favorita. A próxima singularidade é a de obsidiana. E provavelmente o melhor local pra conseguir ela é lá no Dend, destruindo os pilares. Se é que no Dend ainda tem pilar, né? Vamos dar uma olhada. Ok, ainda tem os pilares. Deixa eu ver se essa picareta nova aqui é boa. Ah, até que é boa sim. Vou quebrando com ela, já que ela é boa. Foi boa. Que engraçado, gente, que quebrou. Gostei. É definitivamente, eu sou o fazedor oficial de singularidades. Aqui está a singularidade de obsidiana. Restam três. A próxima é de skook. Tem que pegar mil blocos de skook. E eu tenho uma ideia de como fazer isso. Primeiro, a gente precisa achar uma cidade ancestral. E eu lembro que existe uma perto da minha vila avião. Então, vila avião lajota. Aí, aqui embaixo dela, tem uma caverna gigantesca. Que a gente vai descer essa caverna aqui toda. Ui. Vira à esquerda. Desce um pouco mais. Entra nesse túnel. E olha pra baixo que é aqui. Bom, já entendeu o que tem aqui, né? Eu pego um bloco de skook. Venho pra uma caverna. Monta a nossa mineradora. Coloca o filtro pra pegar só a skook. E acelero a máquina. E rapidinho ela começa a limpar toda essa área. Não acho que vai demorar. Já tem atualmente 391. Então, lotou o baú. Eu acelerei a máquina aqui. Lotou o baú, gente. Porque, na real, vamos combinar que é algo bom. Deixa o resto aqui. Vai que eu precisei outro dia. Mas temos aqui mil blocos de skook. Por sinal, pra usar essa lógica do Dino, tem que pagar. Não sei se vocês estão ligados. Mas eu conversei com o Dino. Ele falou que vai fazer um desconto. Mas ele vai cobrar em outro dia. Porque ele vai pensar num preço ainda. Mas aqui temos a singularidade do skook. Restam apenas duas agora. E as próximas duas vão ser feitas aqui na nossa base. E eu já tenho a ideia de como fazer as duas. Bom, a de latex, vocês já sabem. É colocar a madeira aqui. E acelerar a máquina. Agora, a outra que a gente precisa pegar é a singularidade de batata. E pra fazer ela, na real, é bem simples. Eu vou só tirar a nossa plantação de singularidade do Aether. E vou colocar pra fazer batata. Porém, o que vocês não sabem é que a batata cresce muito rápido. Então, se eu fizer assim, pra acelerar todas elas ao máximo, nós já temos 300 batatas. E tá subindo. Olha que rapidão que tá subindo. Então, logo mais vamos ter mil. Por sinal, outro tronco aqui. Agora, é o seguinte. Eu fico toda hora recolocando os troncos aqui quando acaba. Acelera essa máquina de novo. E aqui, já chegamos a mil batatas. Então, deixa eu voltar a plantação do Aether. E deixa eu pegar essas mil batatas aqui. Agora, deixa eu ir formando de novo. Vamos entregar as batatas. E eu vou ficar um tempo aqui esperando gerar todo o plástico. Porque, como vocês viram, o plástico é a singularidade que tá dando mais trabalho. Mas eu já tenho a minha ideia pra ela. Eu vou ficar simplesmente acelerando a máquina. Então, agora a gente só coloca todas as batatas aqui. Foi. Singularidade de batata. Coloca ela aqui. E agora, só volta de plástico. Mas, ela vai demorar. Então, eu vou ficar acelerando a máquina e colocando mais madeira até terminar tudo. Finalmente, depois de mais de duas horas, eu até aumentei a quantidade de máquinas que a gente tinha pra você ter ideia. Pra ficar mais fácil. Peraí que eu acho que tem um pouquinho mais que mil aqui. Tem 1.043. Aqui não pode pôr quantidade a mais na máquina. Aí, agora, separei, então, mil plásticos. E, finalmente, vamos ter a décima e última singularidade de hoje. Lajota Coleções. Ó, tá fazendo aqui, ó. E aqui está a décima e última singularidade do Amaritia. Com isso, nós fizemos todas as 10 de uma extra. Então, 11 singularidades em apenas um vídeo. E quer saber? Falta só um espacinho pra encher aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma singularidade de diamante. Isso aqui nem vai pra Tami, nem pro título, nem era tema do vídeo. Só pra fechar lá certinho aquelas duas fileiras. Pra ficar bonito. Pra ninguém ficar agoniado falando que faltou uma. Pelo amor de Deus, vá, vá, vá. Foi aí. Agora sim, 12 singularidades em apenas um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo de Minecraft Odisseia.